Olá pessoal, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo para todo o Brasil hoje dia 29 de outubro do ano de 2020. Pessoal, eu estou com algumas informações aqui extremamente relevantes e eu resolvi trazer aqui para vocês nessa live, a gente sempre tem buscado auxiliar os brasileiros na batalha, nessa verdadeira via cruzes para receber esse auxílio emergencial, seja para quem está recebendo ainda as parcelas antigas no valor de 600 reais, como para quem está recebendo o auxílio residual no valor de 300 reais e a gente tem encontrado aí pessoas com os mais variados problemas, todo dia alguém relata, olha André Janones, preenche os requisitos da lei e não estou conseguindo receber o meu auxílio e a gente já se reuniu na sede nacional da Caixa Econômica Federal em Brasília, já orientou a buscar a justiça, tem muitas pessoas que têm conseguido receber o auxílio emergencial através da justiça, mas hoje a gente traz mais uma boa notícia para vocês, eu vou falar sobre ela agora, mas antes rapidamente eu gostaria de pedir a vocês que estão me assistindo que vocês compartilhem essa live, compartilhem nos grupos da sua cidade, na sua linha do tempo, a gente já está explodindo aqui de audiência, vamos fazer essa live chegar pessoal nos quatro cantos do país, é tanta gente simples que às vezes não tem acesso a uma informação correta e a internet aqui é tão cheia de fake news, de notícias falsas para enganar as pessoas, muita gente tendo prejuízo aí, sendo roubado por estelionatários, então se você compartilhar, você ajuda a gente a levar a informação correta e com credibilidade para quem precisa, pois bem, vamos lá, eu algumas semanas atrás eu abri um canal de comunicação aqui e pedi as pessoas o seguinte, olha me relatem os principais problemas que vocês estão enfrentando no recebimento do auxílio, que eu vou levar até a sede nacional da Caixa Econômica Federal em Brasília, levei, me reuni com a diretoria do banco e ali a gente teve respostas de algumas perguntas, mas tiveram várias indagações que eles disseram basicamente o seguinte, olha André Janones, essa parte não é conosco, não é com a Caixa Econômica Federal, essa parte é com a data breve, então agora a gente traz uma boa notícia para vocês, também notícia oficial da data breve, a data breve abriu no site da instituição uma opção para se contestar, então todas aquelas pessoas que tiveram o auxílio cancelado, elas agora podem fazer essa contestação diretamente no site da data breve, mas atenção com o prazo, o prazo é somente até o próximo dia 2 de novembro, segunda-feira próxima, então você que por algum motivo teve o seu auxílio cancelado, não está conseguindo receber, você vai entrar lá no site da data breve agora e fazer a sua contestação, como que eu acho o site da data breve? Jogue aí no Google data breve e entra lá no site, lá no cantinho vai ter um espaço lá para você fazer a contestação pelo não recebimento do auxílio emergencial, é possível vários tipos de contestação, exceto dois, pessoas que foram identificados como agentes públicos e detentores de mandato eletivo, então o cara é um deputado, é um prefeito, é um vereador, nem adianta contestar que não vai conseguir, todos os outros estão lá disponibilizados lá, para que você possa fazer a sua contestação, tá bom? Deixa eu só olhar se tem mais um cupom aqui para eu passar para vocês, mas não, tá aqui, é isso mesmo, depois eu vou, posso mostrar uma arte aqui, um cardzinho com os detalhes para orientar melhor vocês, mas a informação principal do dia é essa, então a data breve atendeu ao nosso apelo, atendeu ao nosso clamor, a nossa luta, nos ouviu e disponibilizou aí um meio para fazer a contestação. Segue aquela dica pessoal também, se não resolver, aquela dica que eu já havia dado para vocês procurarem a Justiça Federal, pode entrar diretamente lá no site da Justiça Federal, é só jogar no Google Justiça Federal Auxílio Emergencial, clicar no link lá no primeiro resultado, ou pode também, se a renda familiar não ultrapassar 2 mil reais, só confirmar se é isso mesmo, isso, se a renda familiar não ultrapassar os 2 mil reais, você tem também a opção de procurar a DPU, a Defensoria Pública da União, em ambos os casos você não vai gastar como advogado, tá bom? E pessoal, só para finalizar, eu não poderia deixar passar batido, deixar aqui o meu repúdio, a minha indignação, a fala do deputado que é líder do governo na Câmara, que disse ontem em uma entrevista, deu uma declaração de que o povo brasileiro tem direito demais, a gente tem que repudiar esse tipo de atitude, a gente tem que condenar esse tipo de atitude, falas como essas não podem passar em branco, o povo brasileiro não tem direito demais, segundo ele o povo brasileiro tem direito demais e dever de menos e por isso seria necessária a elaboração de uma nova constituição, o povo brasileiro não tem direito na prática, vamos falar de prática, de papel não, o povo brasileiro não tem saúde de qualidade, não tem educação de qualidade, não tem emprego digno, não tem opções de lazer, de entretenimento, não tem uma educação que lhe permita sonhar muito alto, para a maioria das pessoas é muito limitado até a possibilidade de sonhar e eu acho que a gente tem, é dever demais, é IPTU, é IPVA, é ICMS, é imposto de tudo que é lado e muitos poucos direitos na prática, tá bom? Então só deixar aqui publicamente o meu repúdio à fala do deputado que é líder do governo na Câmara dos Deputados, onde ele disse que o povo brasileiro tem direito demais, essa pandemia tem mostrado que não tem direito demais não deputado, tem direito de menos, se tivesse direito pelo menos àquilo que é justo, hoje o povo não precisaria estar se humilhando aí para receber um auxílio que nada mais é do que um pouquinho do dinheiro que eles pagam de impostos voltando para eles próprios, tá bom? Então deixar aqui o meu repúdio à minha discordância com essa fala, dizer que esse deputado não me representa, que ele não me lidera e que a fala dele não é a minha fala e pedir desculpas ao povo brasileiro em nome da Câmara dos Deputados por essa infeliz declaração. Então finalizando aqui pessoal, então é isso, data prévia até 2 de novembro você pode fazer a contestação se não estiver recebendo o seu auxílio emergencial, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, compartilhem essa live. Tchau. Tchau.